Salve Gordeiristas, eu sou o Chef PV Show e está começando agora mais um Na Cozinha com Almôndega. Vem comigo! E a nossa receita de hoje é saqueirinha e de morango, receita exótica para te fazer para teu namorado. Se liga só nos ingredientes. Nós vamos precisar de morango, oito morangos, a gente escolheu aqui, gelo, açúcar e também o saqueiro. Para oito morangos são quatro colheres rasas de açúcar. E agora vamos fazer a maçalaca aqui. Depois que fez o caldo, então a gente adiciona o gelo. E também duas doses de saque, que aqui a gente vai meio no molhado. Agora é só tocar aquele pagode. E essa então foi a nossa saqueirinha de morango. A receita ficou bem docinha por causa do saqueiro, ficou muito boa. Mas se você não gostar, guarda na geladeira e na hora que for dormir, prega ela, joga por cima da tua namorada, vai com a boca, que vai dar tudo certo. Beleza? Fica aqui a dica que está no PV Show. Se inscreve no nosso canal, deixa aí o seu joinha e volte mais vezes, que aqui é puro erotismo. E aí A CIDADE NO BRASIL